Salve, salve, guys! Estão aqui com mais vídeos, não esquece de deixar o like aí. E hoje eu vou tentar passar para a Arena... Arena... 7. Eu tô usando aquele mesmo deck lá que eu passei... Que eu saí da Arena... Que eu saí da Arena 4 e fui para 5. E da 5 eu fui para 6. Tô usando aquele mesmo deck. Que eu falei que é bom pra caramba, mano. Que é o Príncipe, o Dragão, o Exército do Esqueleto, Frechas, Globes, Barril, Arqueiras, Mosqueteira. Aí se vocês quiserem usar esse deck aí para subir de Arena, vou deixar o link aí na descrição. E o do meu Facebook aí também vai estar lá, para nós bater um papo lá. Pode adicionar eu lá no Facebook, para nós bater um papo. Aí bora... Bora tentar passar para a Arena 7, né? Tá bem pertinho, acho que duas batalhas já... Já ajuda, mano. Também tem a Corrida de Ouro aqui, mano. Que você ganha... Acho que não é o dobro, acho que você ganha bastante... Bastante mole, mas depende de se você levar as suas... Se você levar as 3 torre do adversário. Mas de boa, bora começar aqui com as Arqueiras. Vou usar... Vou usar o Exército do Esqueleto e a Mosqueteira aqui, hein? Tá, fazem um bom estrago ali em nós, ó. Mas beleza. Bora guardar um pouquinho de LX. Vou usar o BB... Ah, é nível 2, eu dei de boa. Acho que já sofreu um... Ixi, malarizinho. Vou usar o BB Dragão aqui, hein? Ó, então a gente já começa, mano. No Disque, mano. Pera aí. Acho que já vai levar aquela torre nossa ali, mano. Beleza, levou uma torre nossa. Caramba, o Dragão Infernal, mano. Nossa, mano. Caralho, a internet tá atrapalhando demais, meu Deus. Ah, beleza. Bora manter a calma. Usar a flecha. Aê, maluco. Bora manter a calma que eu acho que... Gosto que você ganha essa aqui, hein? Não vai que seja só uma batalha, mano, pra nós passar a farina... Sete, né? Então... Caramba, ele tá toda hora que se tornado aí, chato, mano. Vou usar o príncipe aqui, hein? Vou usar o barril ali. Eu gasto muito LX ali, meu trouxão. Vai de boa. Vou se focar na torre, mano. Não quero nem saber levar a torre. Doe do meio. Aqui não, aqui não. Já pode pedir arrego. Mosqueteiro ali no meio, ali. Bora manter a calma. Chupa, cara. Aqui é nóis, mano. Boa sorte aí. Mandar um chorinho pro maluco aí, hein? Bom jogo. Caramba, tem que ser duas batalhas agora. Ai, meu Deus do céu. Então, mano. Tem que ser mais uma batalha aí pra eu passar pra arena... Pra arena sete. Mano, tomara que... Vai que eu ganho essa aqui, mano. Só falta só dois troféus, mano. Você vê, mano, que o jogo nem colabora. Pelo amor de Deus, mano. Mas de boa. Bora aí a última batalha aí. Então, essa arena aqui já é arena sete, né? Beleza, vou começar aqui com os Globes. Ele tem a pack grandona. Vou ter que fazer um negócio bem louco. Ele tem o Mago de Gelo. Eita nóis, de boa. Vou usar essa esqueleto aqui. Eita nóis. Usar as flechas. Que tá difícil. Usar os Globes ali. Mas de boa. Vamos sofrer bastante dano aqui, como vocês podem ver. Lá as coisas. Você tá com um deck bom, hein, mano? Usar aqui. Usar mosqueteiro aqui na frente. Vai, filho. Chega lá, pelo menos. Usar barril. E acho que ela sofreu bastante dano, hein? Mas pode até levar. Quase levando, mas de boa. Usar... Usar o Príncipe ali. Ele vai levar uma torre nossa, mão triste. Mas de boa. Usar os Esqueletos em cima. Aí, ele levou uma torre nossa, mas de boa. Bora manter a calma. Caramba, mano. Vamos ver se a gente consegue levar aquela torre dele ali, mano. Com o barril. Aê, maluco. Levamos. Bora manter a calma aqui, hein? Acho que nós conseguimos ganhar essa aqui, mano. Usar é tudo, mano. Usar as flechas. Usar o BB Dragão aqui. Ixi, mano. Ele tá com duas blushes. Lasco. Mas beleza. Caramba, agora moeou, hein? Caramba, aqui tem uma botar fogo. Perdendo essa aqui. Que desgrama, mano. Muito bem. Mas de boa. Bora tentar a última aí, mano. Pra ver se nós conseguimos ganhar. Acho que só mais uma batalha aí. Acho que... É, só uma batalha aí. Acho que nós conseguimos passar pra arena. Caramba, aquele deck ali dele tá bom, mano. Mas... Prefiro o meu. Bora manter a calma. Que acho que nós conseguimos passar. Usar Globs aqui. Aê. Usar Globs. Usar... Caramba, essa internet toda, hein? Usar... Arqueiras. Usar Mosqueteira aqui. Usar o Príncipe aqui. Vai, Príncipe. Acaba que se... Se mago aí... Usar Barril. Caramba, mano. Não contava que ele tinha... Se quiser se querer todas as coisas. Mas de boa. Vamos sofrer bastante dano. Usar Arqueiras aqui. Eita, mano. Beleza. Vamos manter a calma. Quem mais consegue levar tudo, eu acho. Mas de boa. Bora manter a calma mesmo. Usar Bebê Dragão. Vamos esperar um pouquinho. Caramba, mano. Será que nós vamos passar hoje, mano? Tomara. Usar Bebê Dragão aqui. Usar Mosqueteira aqui. Usar Mosqueteira. Ah, não. Usar o Príncipe. Usar o Príncipe como ele gastou ali o foguete. Agora ele vai sofrer um bom contra-ataque, mano. Eita. Não contava com isso aí, não. Mais de boa. Usar a flecha ali pra... Pra ficar esperto. Se lá, se eu for um bom dano ali. Mais de boa. Usar a Mosqueteira aqui. Usar os Globes aqui. Bora segurar aí o... O tempo aí que acho que isso aí vai levar pra vez uma torre dele. Mano, sei lá o que ele tá querendo fazer, mano. Não sei não, mano. Mas beleza. Barril ali acho que ia fazer a festa. Usar a Mosqueteira. Usar a Príncipe. Usar... Exército Esqueleto. Usar... Os Globes. E vamos pra cima, mano. Vamos pra cima. Vou arriscar na outra torre dele ali, mano. Vamos arriscar, né, mano. Vamos ganhar essa aqui. Muito bem. Usar o... Exército. Antes que ele usa o corredor. Acabou logo. Eeeh. Só sabe, cara. Bom jogo. Passamos pra Arena 7, né. 7. Aê. É isso aí, maluco. Próximo vídeo eu vou estar passando aí pra Arena 8. Bem bacana. Vai vir novas cartas aí, tomara. Então, galera. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like aí. Compartilhar com todos os amigos. E meu Facebook aí vai estar aí na descrição aí. Pode me adicionar lá e chamar eu lá. Pra nós bater uns papinhos legais. Então, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Não se esquece de escrever. E valeu. Fui.